OGBTIS, PRETO PRINCE, PEDRES, SACRAZEL Ao infinito além, ao infinito além Tô voando alto, por isso me sinto bem Conquistando espaços sem desmerecer ninguém Ao infinito além, ao infinito além Tô voando alto, por isso me sinto bem Conquistando espaços sem desmerecer ninguém Ao infinito além Desce pro meu pai, que lá de cima olhe por todos que já se foram Os que estão aqui na terra Peço saúde pra que castelo eles construam Hoje temos na beira a vontade Roda e passeio por essa cidade Tudo que eu vejo parece viragem Mas nossa tá aumentando de fase Pode até pensar que é o pior caminho Mas vai ser melhor ir pela rosa e pelo espinho Pode até pensar que é o pior caminho Mas vai ser melhor ir pela rosa e pelo espinho Eu tô vivendo, focado, lucrando Fazendo o que eu gosto com todos meus manos Sempre vai ter um pra tá invejando Mas mesmo assim eu vou tá batalhando Quero money, quero muita alegria Pra minha família e pra todos os leais Somos pretos, somos brancos unidos Sem preconceito, direitos iguais É que o peito só tá querendo viver Desacreditou, hoje paga pra ver Conquitizou, só coitou no poder Comitindo, admitindo, pode acontecer Yeah! Subi de nível e tô levando quem convém Coisas maravilhosas sempre vai e vem Vai e vem Acredite que vivem é o melhor que tem É o melhor que tem Ao infinito além Ao infinito além Tô voando alto por isso me sinto bem Conquistando o espaço sem desmerecer ninguém Ao infinito além Ao infinito além Tô voando alto por isso me sinto bem Conquistando o espaço sem desmerecer ninguém Ao infinito além Pode até pensar que é o pior caminho Mas vai ser melhor ir pela rosa e pelo espinho Pode até pensar que é o pior caminho Mas vai ser melhor ir pela rosa e pelo espinho Mas vai ser melhor ir pela rosa e pelo espinho Pode até pensar que é o melhor ir pela rosa e pelo espinho Hoje é biso Caralho Vem pra tudo preço Hoje é biso Quaalacea So crazy So crazy Uh-uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh